Vai de Camaro, vem de Camaro, vai de Camaro, vem de Camaro. Olha só o que o Minascap preparou para esse domingo especial do mês de março. Tem uma máquina, tem potência de motor, tem designer, um dos carros mais cobiçados por todos os brasileiros. Tem um Camaro novinho, novinho. Dá uma olhada, dá só uma olhada. O que é isso? Tem um Camaro bonitão que pode ser seu. Pode ir para a sua garagem, está aqui no caminhão vitrine, o caminhão da sorte do Minascap. Olha só, está aqui. Olha a fotinha dele lá. É o quarto prêmio do Minascap. 400 mil reais. Está chegando aqui já os meninos, os meninos da sorte, os motoqueiros estão chegando. Estão chegando naquela emoção, naquela adrenalina. Porque tem Camaro, eu vou de Camaro. Vai de Camaro, eu vou de Camaro. Nesse domingo, 9 horas da manhã, você não pode perder. Adquira já a sua cartela.